Olá, saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha. Então, vamos começar a nossa receitinha maravilhosa. Vamos lá? Aqui, pessoal, eu vou colocar mais ou menos duas colheres de óleo. Não pode ser muito, tá, gente? Agora eu vou colocar uma cebola. Tem gente que nem coloca cebola, mas eu coloco ali. Aí eu frito bem essa cebola. Vou colocar também logo o alho, que é três dentes de alho amassado. Aqui, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de colorau, uma colher de chá, um pouquinho também, uma colher de chá de pimenta-do-reino, um pozinho de tempero fácil, tempero ideal para legumes, que eu vou colocar. Aqui eu tenho um quilo de carne de frango, gente. Nesse tanto de massa vai mais ou menos 500 gramas de carne, carne de frango, gente. Vou colocar meia colher de sopa de sal. E vou ajustando o salzinho aí. Agora eu vou colocar 100 ml de molho de tomate. Pessoal, isso aqui é tudo opcional, tá? Vou botar azeitonas, 100 gramas. Milho verde, 100 gramas. Aqui, pessoal, eu vou jogar um pouquinho de cebolinha, cebolinha verde. Aqui eu vou finalizar o nosso recheio. Agora eu vou deixar esfriar. A gente tá recheando nossas coxinhas, pastéis, tudo o nosso salgado. Para a massa vai 500 ml de leite e 1 litro da água do cozimento, 90 ml de óleo, 25 gramas de margarina, sal o quanto baste, 700 gramas de farinha de trigo. Olho para untar as mãos na hora de fazer as coxinhas e o pastel. Aqui, pessoal, eu vou colocar a água do cozimento, que a gente cozinhou o peito de frango. Aí eu reservei e agora eu tô colocando aqui. Vou colocar o leite, dois caldinhos de frango, margarina e vou colocar o sal. Aí a gente vai deixar ferver para a gente estar colocando o trigo. Aqui, pessoal, já ferveu, ó. Tá bem temperadinho. Aí eu venho com o trigo aqui, pessoal, vou colocar de vez e vou mexer bem para ele formar uma bola aqui. Aqui, pessoal, a massa já tá bem pesada e agora, ó, já cozinhou bastante, soltou do fundo da panela, olha. vira uma bola. E aí é só o tempinho da gente cozinhar bem aqui e a gente vai sovar na bancada. Aqui já ficou pronto, gente. Já cozinhei uns cinco minutinhos e a gente vai lavar para a bancada. Aqui, pessoal, passa um pouquinho desse óleo aqui, ó. Venho aqui e jogo a nossa massa. Agora, gente, eu vou pegar uma espátula e vou fazer assim, ó. Porque a massa tá quente ainda, aí a gente vai sovar essa massa para a gente fazer nossos enroladinhos, nossos pastéis, coxinha, pode fazer tudo com essa massa. Aqui, pessoal, como que ficou a massa. Maravilhosa, ó. Essa massa é perfeita e muito saborosa. Agora a gente vai modelar nossos salgados. Aqui, pessoal, eu tenho 30 gramas de massa. Aí eu vou fazer assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E assim, pessoal, eu vou fazer com todas, tá? Depois eu vou mostrar como que eu faço o pastelzinho. Aí, pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. 30, mas como eu já tenho um pouco de habilidade, aí eu já pego o tantinho certo. Abro uma cavidade, coloco o meu recheio. E eu vou fechando. Bom, gente, agora eu já estou fazendo os pastelzinhos. Aqui, gente, só pego a massa aqui. Quem quiser espichar com plástico, pode espichar também. Eu vou de um por um. O meu costume já é esse, né, gente? Mas vocês podem espichar um tamanho maior e fazer bastante de uma vez. Pessoal, eu fiz duas receitas. Eu achei que ia dar 100 unidades com a primeira massa. Só que 100 unidades dá se fosse 15 gramas. Cada salgadinho pesasse 15 gramas. Mas aqui pesou 30 gramas. Então, só deu 50. E agora eu estou fazendo outra receita para dar o centro, né? Agora, pessoal, eu estou fazendo meus enroladinhos. Eu peguei uma xícara, espichei minha massa. E agora eu venho, coloco o meu recheio aqui. Enrolo. Aperto bem. Aí eu venho aqui, ó. Fecho as pontinhas. Ficou pronto. Olha, meus amores. Nossos salgados ficaram prontos. Coxinha. Enroladinhos. Pastéisinhos. E agora, pessoal, a gente vai empaná-los. Bom, gente, aqui, ó. Eu tenho ovo, mas pode ser água também, tá, gente? Mas só que eu já tinha aqui. Aí eu falei, vou usar esses ovos aqui mesmo. Aí, gente, eu só faço isso, ó. Passo aqui na mão e vou passando pó de rosca. Todos os salgados. Coxinha, pastel, enroladinho. E aí, eu vou colocando nas forminhas. E, pessoal, esse tamanho aqui é um tamanho grande. Tem 30 gramas cada um, igual eu falei pra vocês. Esse daqui é 15 gramas. Aí, ó a diferença. Ó, tá vendo? Esse daqui é pra festa na caixa, pra festinha, né? Porque você coloca tudo de uma vez na boca. Esse daqui não. Você vai ter que estar umas três mordidas. Não é, Cíntia? É. Então, assim, esse daqui já é um tamanho maior, tá? Então, esse daqui vai dar 100. Se vocês fazerem de 15 gramas. E se vocês fazerem de 30 gramas, vocês vão fazer 50. Então, é isso, pessoal. Eu já vou passar todos aqui. Aí, depois eu mostro pra vocês como que eles ficaram. Aí, pessoal, a banha tem que estar quente, né? Eu costumo colocar um palito de fosco. Quando ele acende, aí tá bom. Aí, gente, coloco os salgados. Poucos de cada vez, tá? Depende do tamanho da panela. Depende do tamanho do salgado, né? Também. Aí, vocês colocam bastante óleo. E é só fritar, gente. Porque tá tudo certinho. A massa é boa. Tudo bom. Essa é a massa que eu uso aqui na minha cidade. E dá muito certo. Agora eu tô colocando dos maiores, ó. Pra vocês verem. E assim, pessoal. O salgado tá frito. Então, eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Quente, 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 ó. A massa fica muito boa. Ó. Bom, pessoal. Nós temos que se reinventar nessa crise que a gente tá, né? Então, eu resolvi fazer delivery. E essa tá sendo uma forma muito boa de eu tá conseguindo pagar minhas contas, né? Que é com meus salgados. Então, eu espero que vocês também comecem um trabalho aí na casa de vocês. E vão fazendo aquilo que for melhor pra vocês sustentar a família de vocês. E aí, eu vou terminando por aqui, como sempre, pessoal. Mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E é isso, gente. Vamos comer coxinha e pastelzinho. Olha. Hum, tá tudo de bom. Hum, tá tudo de bom. Hum. Hum. E aí